O dropshipping, basicamente, ele consiste em um fornecedor, certo? Ele consiste em você e ele consiste, eu botar aqui, o cabelinho, em um cliente. Basicamente, o dropshipping consiste nessa tríade. O que é essa tríade? O seu cliente, ele compra com você, você fala com o seu fornecedor, o seu fornecedor envia para o seu cliente. Isso é o dropshipping, basicamente isso. Então, pensa assim, eu vendi o drone para o meu cliente, o cliente comprou comigo, eu fui lá, peguei o dinheiro do meu cliente, porque ele bera em um dia, então eu peguei o dinheiro do próprio cliente, falei com o meu fornecedor, e o meu fornecedor enviou direto para o meu cliente, direto para casa. Ou seja, peguei e enviei direto para casa, não passou por mim. Qual que é o maior benefício disso tudo? Estoque, mix de produto, baixo investimento. Por isso que eu estou falando, gente, que várias pessoas comuns estão conseguindo ficar ricas com a internet. Quando eu falo jornada rica com a internet, é justamente por conta disso. Esse é um dos negócios que mais transformou jovens em ricos com a internet nos últimos anos aqui no digital. E eu tenho que ser sincero com você, é por conta desse mecanismo que as pessoas estão ganhando dinheiro. E tem muita gente que não está conseguindo dar certo. E tu sabe por que a pessoa não consegue dar certo? Primeiro, porque ela não tem noção de como o mercado funciona realmente. E eu vou te mostrar aqui a outra. A pessoa não pegou as mudanças do mercado. O mercado mudou demais, mudou muito. E quem não se atualizou ficou para trás. Eu vou te mostrar alguns dados aqui bem importantes, inclusive. Mas para você ter em mente, para quem está começando agora, eu quero que você tenha em mente o seguinte ponto. Não sou o seu guru. Não sou o seu guru. E não acho que é de graça começar nesse mercado. Eu preciso te falar que tem alguns investimentos naturais. Se você vai abrir uma loja hoje no shopping da sua cidade, você vai arrancar com no mínimo 70 mil de investimento. No mínimo. Para comprar os estoques, fazer imóveis, fora o aluguel. Só aluguel num shopping chega hoje no Brasil em média de 17 mil reais. De 17 mil reais para você ter uma loja ali no shopping. O que eu estou te mostrando aqui é como utilizar e faturar, às vezes, até mais que uma loja de shopping, porque eu conheço loja que não fatura o que alunos nossos faturam por mês na internet. Eu conheço lojas que não lucram o que nossos alunos lucram com investimento muito menor.